2024 é marcado pelo centenário do Sistema Clube de Comunicação. Ao longo do ano você acompanha reportagens especiais sobre o grupo, que começou com a PR-7, a pioneira entre rádios no interior do Brasil. Hoje é o dia de falar de esporte. A rádio e a TV Clube se consagraram como referências em coberturas esportivas. A rádio que já era referência em jornalismo e entretenimento chegou no cenário esportivo em 1934 com uma força estrondosa. Programas como Apito e Bola, Resenha Esportiva, Equipe da Peteca e Rádio Revista Esportiva entraram com tudo na casa dos ouvintes. Os microfones da PR-7 narravam uma das maiores rivalidades do futebol no interior paulista, Botafogo e Comercial. Os times ribeirão-pretanos tiveram momentos de ascensão e queda, acessos e rebaixamentos acompanhados de perto pela Rádio Clube. O rádio era a companhia do cidadão, não só no esporte. O rádio era a companheira da dona de casa, na lida do dia a dia, do advogado no escritório. A PR-7 teve uma audiência que, somando as outras, não dava metade dela. O rádio esportivo tinha quatro edições de esporte por dia. Isso aí fez com que Botafogo e Comercial crescessem juntos. O rádio cresceu com eles e eles cresceram com o rádio. Nessas cinco ou seis décadas, muitas coisas importantes e históricas aconteceram no rádio e no futebol. O Comercial, de 1966, com aquele time com a Rosana, a Ferreira, Jorge, o Pinto e o Daudou, a Maurinho Gerbala, Peixinho, Luiz, Paulo Vim e Charme César. Era um time que disputava com igualdade os jogos com Palmeiras, Coríntia, Santos e as rádios sempre presentes. A Rádio Clube sempre presente. O Botafogo foi também vice-campeão em 2001, mas em 1977 foi um grande acontecimento. Até o tradicional termo come-fogo, que retrata o duelo entre os clubes, nasceu e foi imortalizado na emissora. O nome foi criado por Lúcio Mendes, após um dos programas esportivos, e pegou. Em dia de clássico, ninguém sintonizava outra frequência. Vivemos uma fase excepcional. Primeiramente, acompanhando o Botafogo e Comercial, os dois times de Ribeirão que despertavam a paixão do torcedor na cidade. E depois disso, a gente acabava por desenvolver outros trabalhos, mas sempre voltado à famosa dupla Comefogo. Desenvolvemos um trabalho que realmente mexeu com a emoção de muita gente na cidade. Comercial e Botafogo também, eles são que são graças ao rádio. Tem o apelo de torcida, tem torcedores graças ao rádio. O rádio fez isso e fez um trabalho maravilhoso, porque os clubes são centenários, são antes do advento da TV. Quem transmitia? Era o rádio. Então, grandes nomes passaram pela rádio comunicação aqui na nossa PR7 e hoje o Rádio Clube. A equipe acompanhava os times de Ribeirão Preto em qualquer lugar do mundo. Onde quer que o clube fosse, a clube estava lá e com profissionais de renome. Quem é que não se lembra da narração de Elton Pimenta, que participou de três Copas do Mundo? A voz de Edson Cury, que cobriu até as Olimpíadas. A locução de Luiz Carlos Brisa, que narrou o Tetra e entrevistou até o Rei Pelé. Os comentários de Luciano Lola Neto, que está até hoje no ar. Todos esses nomes fizeram história por aqui. O Botafogo fez uma excursão, Panamá, Honduras, El Salvador e Costa Rica. O rádio estava lá. O Botafogo fez uma amistosa em Montevidéu, em 79. Tinha uma rádio, era jogo da seleção do Uruguai contra o Botafogo. Uma rádio de Montevidéu, cinco de Ribeirão. A disputa aqui era grande. Mas graças a Deus, a PE7 Hoje Clube sempre foi, como dizia o extraordinário Iris Ribeiro, líder. Tinha os rádios Transglobe, tinha 30 faixas. A gente pegava a rádio do Brasil inteiro, da América Latina, até do mundo, dependendo da hora do dia. Na hora do giro do placar, estava submetido o jogo do comercial. Aí tinha o posto, que era o Botafogo, ou vice-versa. O narrador do posto já dava o resultado na época, na hora. Mas aí tinha Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Então tinha campeonatos, no caso do Campeonato Brasileiro, jogo do esporte, do Santa Cruz, do Flamengo, do Vasco. E você tinha que ter o resultado no giro do placar. Naquela época, o rádio se tornou uma ferramenta indispensável para o torcedor. Quem vinha ao estádio assistir a uma partida de perto, tinha sempre em mãos um radinho de pilha, como esse aqui. Para acompanhar cada lance e ainda ter informações de tudo o que acontecia, dentro e fora das quatro linhas. A linguagem diferenciada, os bordões marcantes e os efeitos sonoros, transformavam as narrações em verdadeiros espetáculos. Que às vezes superavam até mesmo a própria realidade. Não tinha quase nenhum torcedor que ia ao estádio sem o ladinho. E a gente disputava a audiência deles. A gente procurava criar uma marca na transmissão. E eu tinha uma, que os mais antigos aqui que estamos vendo, se lembra. Ela, olha o relógio, que dava o tempo do jogo. E a gente notava a audiência da rádio olhando para as arquibancadas. O pessoal com o rádio, desculpa, com o rádio no ouvido. E eu dizia, olha o relógio, o reflexo era ele olhar no relógio. Começando o jogo, eu dizia assim, transmitir emoção e alegria foi um dom que Deus me deu. Saudade, muita saudade. Olha o relógio! Transmitir emoção e alegria foi um dom que Deus me deu. Na medida em que você fazia a transmissão dos jogos, automaticamente as pessoas se ligavam naquilo que você transmitia. Então o rádio, ele despertava essa paixão. O rádio mexia muito com a emoção das pessoas. Os que vivem no estádio, eles ficavam vendo e ouvindo o jogo. Era uma situação, né? E a maioria, claro, não estava no estádio, mas ficava vibrando com a transmissão. O jogo acontecendo e ele ali com o rádio colado ao pé do ouvido e ele vibrando, tal. É uma coisa assim, indescritível. Limpou o primeiro, tentou a passagem para o segundo, bateu o direto, é gol! E que golaço! Joga em gol! Gol! O narrador, ele se colocava exatamente no lugar do torcedor. Ele tinha que ter esse discernimento de que ele estava ali para mostrar aquilo que ele estava vendo, e pudesse chegar, como ele estava vendo, ao ouvido, ou entre aspas, aos olhos do torcedor que estava em casa. Saber a hora de falar um pouco mais rápido, um pouco mais alto, um pouco mais calmo, quer dizer, para dar atenção, para dar ao torcedor a ideia de onde estava a bola, como estava o jogo, qual que era o momento de ir, qual que era o momento de tranquilidade, o momento de armar a jogada, o momento de finalizar a jogada. Então, tudo isso tinha que estar no discernimento do narrador para que ele pudesse transmitir exatamente, como estava acontecendo, aquilo que o torcedor decidia encarar. Aos 20 minutos, seu segundo tempo, se contem não, o placar da Líder está lá! São Paulo, um! Botafogo, não tem nada no! A técnica central dentro da rádio era muito importante, porque equalizava o som, porque eu entrei aqui aprendendo padrão clube de qualidade. O que é o padrão de qualidade? O som impecável, porque o rádio é som. Som impecável no receptor do ouvinte. Sempre foi assim. O padrão de qualidade, inclusive, na transmissão esportiva, o eco era adequado justamente para não ferir o ouvido do ouvinte. Nós tivemos rodada do campeonato paulista, da primeira divisão, desde sábado, né? Nós tivemos Inter de Nimeira 0, Corinthians 0, depois tivemos o clássico Palmeiras de São Paulo 0 a 0, São Bernardo e Santos empataram em 1 a 1. Se engana quem pensa que o assunto era só o Botafogo comercial. Em 1993, a Rádio Clube transmitiu o histórico amistoso entre Brasil e Polônia, no Santa Cruz, que rendeu recorde de público no estádio com 62 mil torcedores. A clube cobria Copas do Mundo, corridas de cavalos, touradas e até Jogos Olímpicos. Sempre antenada com o que acontecia no cenário esportivo. Olha só essa conversa de bastidor com o professor Roberto Ribeiro na preparação de um dos programas. O Miller vai ser titular na rodada de hoje, tá? O técnico Hadith caiu. Hadith de onde? Do Turino. Ok. O Renato não joga, ele está machucado. Faz tempo. O Careca volta e pode ser mais do que nunca artilheiro na rua. Já é artilheiro, não? Já é artilheiro, 9 gols marcados. Sem pênalti, né? Sem pênalti, por favor, bola correndo. E fala pra gente um pouquinho do comercial e Botafogo, eu não tenho nada pra dizer? Nada pra dizer, esses dois pararam faz tempo, esqueceram de deitar. A tradição do esporte que movia as ondas do rádio chegaram até a televisão na década de 90. Uma mudança que exigiu adaptação de linguagem, estilo e até ritmo. Os programas eram diários, traziam debates, informações e, claro, as transmissões dos jogos com uma qualidade que é referência até os dias de hoje. Narrar um jogo, por exemplo, no rádio, com aquela velocidade toda e depois você vir pra narrar um jogo na televisão, tem total diferença, porque na televisão você tem a imagem do lance. E no rádio você não tem a imagem e você tem que descrever o lance pra quem tá ouvindo. Então isso tudo faz parte dessa transição. Na época era esporte total da Band, hoje é o jogo aberto, né? E o último bloco era um programa de uma hora, o último bloco, 15 minutos aproximadamente, nós mostrávamos o que acontecia na nossa região, ou aí em Ribeirão Preto. Então a gente exibia os melhores momentos de Botafogo, de jogos do comercial, títulos aí da região, Francana, Sertãozinho, Amatonense, que também vivia um bom momento. Júlio César faz o toque pro Jó, faz a finta, pé esquerdo e Marcos pegou. Apita o árbitro, Sal Santa Cruz. Um para o Botafogo, um para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Clube, o canal da Band. 26 mil torcedores acompanharam uma partida empolgante pelo Campeonato Brasileiro. Pelas circunstâncias da partida, o resultado foi justo. Nesta época, o Botafogo conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro e recebeu adversários de peso. Partidas grandes, que atraíam olhares de todo o país. A clube fez um papel muito importante nesse sentido, de crescimento, de divulgação, de mostrar até os próprios jogadores que passaram e fizeram a história nos clubes. Então, isso tudo ajudou, isso tudo somou. No caso do Botafogo ainda, nós tivemos alguns acessos. O time do Botafogo vinha bem, vinha numa crescente e chegou a conseguir acesso de divisão, subir de divisão, bem nessa época que a gente estava mostrando esses melhores momentos, esses jogos. Nós pegamos a mostrar ao vivo, para a Ribeirão Preta e toda a região, jogos de comercial e Botafogo se enfrentando no chamado Comefogo. Seja no rádio ou na televisão, as coberturas da clube nesse centenário deixaram um legado incontestável, formaram profissionais de renome e, o mais importante, incentivaram o Ribeirão Pretano a cultivar o amor pelo esporte. Esta influência da clube, né, começou lá atrás, anos 50, teve algo muito a ver com essa força, desde lá da PR, a 7 e tal, para cá. Então, isso é algo que a gente não pode esquecer jamais, né? O que ocorreu com o rádio de Ribeirão Preto a partir desses profissionais. Então, a clube, ela cresceu exatamente em função destes profissionais que vieram somar, vieram agregar e fortaleceram todo esse conceito que hoje nós temos. O rádio de Ribeirão Preto é um dos melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. A marca clube já é muito forte e vem de muito tempo. E é claro que essa aproximidade com o ouvinte, no caso, pelo rádio, ou com o telespectador pela televisão, isso ajuda a crescer diariamente. Então, esse trabalho foi, desde o princípio, foi feito dessa maneira, para a gente ficar mais perto do telespectador, mais perto do ouvinte. E eles também, tendo essa reciprocidade. Então, foi um trabalho fundamental e que a gente torce para que essa atividade, esse trabalho, continue por muitos e muitos anos ainda. Ponto final em todos na bola de hoje. Participação de Luiz Eduardo, Márcio Moraes, Ricardo Tardelli, Wilson Rovere, Jorge Nunes e Elcio Pereira. Em nome de todos, Elton Pimenta agradece a sua atenção. Na sequência de programação da líder, Corauce Neto Show com Corauce Neto. Boa noite. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.